Música Agora a gente vai falar de um assunto super polêmico que é dietas. Será que elas realmente funcionam? Bom, segundo a psicóloga Michele Dubem, dietas não funcionam. E a gente vai saber o porquê disso. Por que ela acha que dietas não funcionam? O que pode comprovar isso? E ela já está aqui com a gente. Tudo bem, Michele? Tudo bom, Larissa. Seja bem-vinda novamente. É muito bom ter você aqui, porque você explica tudo, já deixa tudo simplificado. Fala, isso dá, isso não dá e realmente está certo. Exatamente, né? Tudo comprovado cientificamente. Então a psicologia, ela se baseia no comportamento humano. A gente vai atrás de muitas pesquisas, né? Para tudo dar esse amparo para as pessoas e explicar da melhor maneira possível. Com certeza. Bom, por que que dietas não funcionam? Porque assim, existe dieta da lua, dieta de low carb, dieta não sei do que. Eu acho que, sei lá, existem muitas. Não vou nem definir aqui porque são inúmeras. Por que que você, dentro do teu conhecimento, dos seus estudos, você verificou isso e viu que elas não servem. Não que não servem, mas que não funcionam como a pessoa deveria achar que funcionaria. Ou seja, assim, não dá aquele resultado. Então, já foi comprovado, Larissa, que 95% das pessoas que fazem dietas, né? Algum tipo de dietas, que como você falou, existem muitas, né? A low carb, a dos pontos, enfim, várias. Elas não, elas voltam a engordar depois de um tempo. Efeito sanfona. Efeito sanfona. E ainda até engordam mais do que aquele peso que elas estavam. Então, assim, elas fazem a dieta durante um, dois, três meses, emagrecem. Só que assim, ela não perde gordura, né? Como é uma dieta muito restritiva, às vezes ela nem perde gordura. E aí, logo depois, ela volta a engordar. Então, já foi comprovado que 95% das pessoas que fazem esses tipos de dieta não emagrecem, né? Não dura. Ela volta a engordar depois. E não é isso que a gente quer. Porque as pessoas estão nesse efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. E estão na guerra contra a comida. Hoje você vê que a gente não consegue sentar pra almoçar, pra jantar, sem que as pessoas fiquem, né? E se engorda, e se emagrece. Não posso comer isso. Ai, pode ou não pode? E as pessoas não comem mais em paz. Não tem mais prazer alimentar. E isso gera o estresse alimentar. E nunca se falou tanto em dieta. E a nossa população nunca esteve tão obesa, né? A obesidade só cresce. Só cresce. Não só nos adultos, mas em crianças também. E por quê? Porque nós estamos fazendo o processo errado. Então, as pessoas acreditam que se ela fizer uma dieta, ela vai emagrecer. E não é isso. O que ela tem que fazer é realmente uma reeducação alimentar. Aprender sobre os alimentos. O que eu devo comer em determinados horários. O que é melhor pro meu corpo. E na hora que eu for comer, eu não ficar com esse terrorismo nutricional que todo mundo tem hoje. É incrível, assim, a gente percebe nas pessoas, né? Eu já trabalho com emagrecimento, mas mesmo sem trabalhar, qualquer pessoa percebe que tá todo mundo muito preocupado com o que come, o que deixa de comer. E acha que um alimento é vilão, que pão engorda, que pizza engorda e que nunca pode tomar um refrigerante. E aí ela acaba se estressando. Porque a dieta restritiva causa estresse no nosso cérebro e no nosso corpo. Porque daí a pessoa fica se limitando. Ela fica ansiosa. Ela fica ansiosa. Ela tira determinados alimentos. Ela passa fome. Ela come muito pouco. E ela só pensa em comida. Porque daí ela tem lá um cardápio, né? Da dieta. E ela só pensa em comida. Então ela fica, ai, daqui a pouco eu tenho que comer isso e não posso comer isso. E imagina tudo. Tudo isso junto causa um transtorno pra pessoa. A pessoa fica ansiosa, fica irritada. E quando a gente tá irritada, a gente não relaxa. E esse alto nível de cortisol no nosso corpo, que é o hormônio do estresse, né? Ele faz com que a gente não consiga relaxar e emagrecer. Aí a pessoa já não tá se alimentando direito. Tá fazendo uma dieta restritiva. Ela já não consegue dormir direito. Os relacionamentos dela ficam perturbados. Porque todo mundo que faz dieta fica de mau humor. Briga muito porque ela fica irritada. Então dieta restritiva não funciona. Tá. E o que você acha que dá pra fazer nessa situação? O que a pessoa precisa fazer pra que ela consiga o objetivo dela, que é perder peso? Em primeiro passo, ela tem que fazer as pazes com a comida. A gente tem que sair desse terrorismo nutricional, achar que tudo engorda ou que tudo emagrece. Porque daí ela fica apegada em alguns alimentos que escutou na mídia que emagrece. Fazer as pazes com o sorvete, com o bolo. Pode sim. Ó, tá vendo aí? Tá vendo, gente? Não vai comer doce. Fazer as pazes com os alimentos, comer por prazer, sem sentir culpa depois. Porque ela vai perceber que quando ela fazer as pazes com o alimento e realmente tomar um sorvete, comer um pão e não se sentir culpada depois, ela não vai ter fome emocional mais tarde. Porque o que que acontece? As pessoas fazem dieta restritiva, comem um determinado alimento no almoço e ficam pensando, ah, mas minha vontade era ter comido outra coisa. Quando chegar a tarde ou a noite, ela vai ter fome emocional. Ou a pessoa faz isso, né? Geralmente as pessoas falam assim, ah, não era isso que eu queria comer. Não era isso, né? Então a gente tem que ouvir o nosso corpo. E a dieta restritiva, ela não permite isso. Ela não quer saber o que que você tá com vontade de comer. Ela só fala, come isso nesse tal horário. E isso pressiona a nossa mente. Ninguém gosta de ser pressionado, né? A nossa mente não gosta. Então faça as pazes com a comida. Coma realmente porque você vai sentir prazer. Você não vai sentir culpa depois e não vai ser um pão que vai te engordar. São os excessos que nos engordam, né? E aí a pessoa tem que ter essa consciência. Eu tenho que aprender a comer. Realmente, não é que é tudo permitido, mas qual o melhor horário pra eu comer? Realmente, eu gosto de comer chocolate? Qual é o melhor chocolate? Ela vai fazer escolhas inteligentes. Sempre melhorar as suas refeições, porque dá pra melhorar, né? Eu quero comer o macarrão? Pode ser um macarrão integral, com molho de tomate natural, ao invés daquilo enlatado de supermercado. Então ela vai fazer escolhas inteligentes. E vai comer conscientemente. Que foi um quadro que eu já apresentei com você. Sim, maravilhoso. Que é onde a gente ensina a pessoa, né? Senta com calma, sem celular, sem televisão. Respira, presta atenção no teu alimento. Coma devagar, levando em consideração em uns 20 minutos. Porque hoje em dia a pessoa come muito depressa. Daqui a pouco ela já tá com fome de novo. Porque ela nem aproveitou aquele momento onde ela sentou e conversou com a comida. Eu brinco com as minhas pacientes, né? Conversa com a tua comida. Olha como ela é linda, como ela é maravilhosa. Ela vai entrar no teu corpo pra te nutrir. E as pessoas que me procuram, elas comem achando, Ah, eu vou comer isso, eu vou engordar. Se ela comer uma banana, ela já pensa que ela vai engordar. E isso faz muito mal, porque você tá estressando o teu corpo. E o estresse, a gente sabe que ele tem malefícios pra nossa saúde. Causa depressão, estresse crônico. Deixa a pessoa irritada. Ela não consegue viver o hoje. Ela tá sempre pensando no futuro. Ela não relaxa. Por isso que quem faz dieta quer resultado rápido, né? As pessoas querem emagrecer muito rápido. Uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem quando me procuram é Quanto tempo eu vou emagrecer? Quantos quilos eu vou emagrecer por semana, doutora? E eu falo, calma, né? Vamos trabalhar essa tua ansiedade, porque isso atrapalha o teu processo de emagrecimento. E outra coisa, não querer emagrecer perdendo quilos na balança, né? Quando a gente fala de dietas, alimentação saudável, atividade física, é pra gente ter saúde, que é a nossa prioridade. Eu quero ter saúde, quero ter qualidade de vida, quero ter disposição, quero viver mais pra cuidar dos filhos e dos netos e não perder peso na balança. Porque quando a pessoa se concentra só em perder tempo na balança, ela tem muito mais dificuldade pra emagrecer. Com certeza. E isso serve também pra todas as idades? Porque a gente tá falando aqui na idade do pessoal que mais busca isso. Que é o jovem, o adolescente, o adulto. Mas serve também pra criança e pra terceira idade, porque a gente vê que a criança hoje em dia, ela tá aí com um sobrepeso muito grande. Serve também pra essa faixa etária? Principalmente pra crianças, né? Até um aviso para os pais. Tem pai que faz dieta com criança, então assim, a mesma coisa que ele come, ele fala pra criança comer, fica regulando a criança, não deixa a criança comer determinado alimento. E aí essa criança acaba comendo escondido. Que é muito pior. Muito pior. Já tive caso de criança que lá na escolinha pede pra amiguinha trazer doce pra ela, da casa da amiguinha, porque na casa dela ela não tem. Então assim, isso não é uma relação saudável com o alimento. Então pais, não façam dietas, não demonizem a comida na frente dos filhos, né? E se engordem, se emagrecem. Comam em paz com seus filhos. Ensinem eles a reconhecer quando é fome física ou quando é fome emocional. Ensine a aprender a hora certa de parar. Quando eu estou saciado já, não é aquela hora que minha barriga já tá doendo de tanto que eu comi. E sim depois que eu já estou satisfeito, já vi que eu comi uma porção legal de comida. Então ensinar os filhos. A pessoa também tem que identificar o que é gula do que é satisfação, vamos dizer assim. Porque tem gente que acaba exagerando, né? Até quando eu falo, né? Você não vai fazer dieta e a pessoa fala, Ai, mas então eu posso comer tudo, eu tô liberada? E não é assim, você não vai fazer dieta, mas também não vai comer por gula e nem por fome emocional. Que eu já falei, a fome emocional tem que ser tratado com um psicólogo. Procura um psicólogo no SUS ou em alguma faculdade perto que é gratuita, né? Tem muita gente que não tem condições de pagar um psicólogo. Mas vai atrás desse atendimento pra pessoa entender. O que que é a fome? Isso que eu queria perguntar pra você. A fome emocional, qual que é o sintoma da fome emocional? Primeiro sintoma. A fome emocional, ela vem de uma hora pra outra, né? Você tá aqui sentada conversando comigo, daqui a pouco você fala, Ai, quero um chocolate agora. Então assim... É um vazio, é um buraco na boca do estômago? É um vazio existencial, né? Ela acha que se ela comer determinado alimento, ela vai se sentir melhor. Então a gente não quer comer um ovo cozido. Não é fome física, porque se fosse fome física, você comeria qualquer coisa. A fome emocional, ela é de um desejo específico, porque está ligada a prazer, né? Então é claro que você vai sentir prazer com determinados alimentos, mas não sempre que te dá fome emocional. E a fome emocional, a pessoa sentir culpa depois. Então ela sabe que não era o horário certo, que ela comeu porque ela tá estressada, que ela comeu porque ela tá ansiosa, porque ela tá preocupada, ou porque ela tá muito feliz, né? E aí ela foi lá comemorar algo e acabou comendo além da conta. Tá. A pessoa que vai se tratar com você, por exemplo, doutora, então eu posso comer de tudo, dieta, tudo balela, não precisa mais nada disso. Então me conta, eu posso comer tudo, quanto tempo eu emagreço? Porque garanto que é isso que você escuta, né? O que você fala pro teu paciente? Então eu falo, a gente trabalha essa ansiedade no processo do emagrecimento, e aí eu trabalho. O que a gente tem que ver não é quantos quilos você vai perder, mas é se durante o teu dia você está conseguindo trocar os seus hábitos, os hábitos maléficos pelos bons. Mais saudáveis, né? Mais saudáveis. Então assim, a gente tem... Alimentação saudável. Alimentação saudável, né? Com consciência, né? Saber se alimentar de verdade. E aí a gente tem um roteirinho lá, né? Que a gente fala, você dormiu oito horas por noite? Se sim, anota. Você tomou um bom café da manhã? Vai anotando. Você comeu salada no almoço e no jantar? Você comeu seus lanches? Você ficou muito tempo sem comer? Você fez a sua atividade física? Você fez uma prática de meditação? Que geralmente quem é ansioso e estressado tem que incluir na sua rotina a meditação. Lá no meu canal do YouTube tem muitas meditações guiadas que eu já fiz para as minhas pacientes para elas conseguirem reduzir essa ansiedade. E aí no final do dia ela faz essa autoanálise. Realmente, é isso que vai fazer com que eu emagreça, com que eu tenha mais saúde, com que eu tenha bom humor, com que eu consiga viver melhor. É todos esses meus hábitos saudáveis durante o dia todo. E não eu fazer uma dieta restritiva durante uma semana e ir lá me pesar, ah, emagreci um quilo, agora eu estou feliz. Não é isso que funciona. Muito bom saber isso. Bom, então você gostou? Eu adorei. Eu acho que foi fundamental, né? Principalmente essa questão da dieta. A gente tem que analisar melhor, tem que saber melhor o que você está comendo, o que está fazendo e principalmente comer alimentação saudável. Comer comidas saudáveis, né doutora? Exatamente. Vamos deixar então aqui, não, tranquilo. Vamos deixar o telefone de contato então aqui da Michelle para vocês que gostaram. Então, está ali o telefone, mantém o mesmo telefone, é o mesmo telefone. Então, está ali. Estou tendo que olhar para cá porque eu estou com o visor aqui, gente, mas é o 98521-2383. Então, fica a dica aí para você. Quer ficar linda? Quer ficar saudável? Bonita? Busca aí a Michelle do Bem. Obrigada, Mia. Adorei ter você aqui. E você não sai daí, que a gente já volta com o Mais Sempre Bonita. Vamos falar de gastronomia, mas também de uma forma saudável. Fica aí.